Então, a gente tá aqui pra relembrar um momento muito especial da história de dois amigos, Shana Miller e Wilson Paim, relembrando pra gente Vitória Régia, aqui no Galpão Curioso. O mundo era um jardim Aquela flor cativante Ali sorrindo pra mim Aquela flor cativante Ali sorrindo pra mim Sempre vaguei livremente Nas asas da liberdade Hoje ando unicamente Buscando a felicidade E a felicidade apenas Virá pelo teu sorriso Andarei rumo aos teus olhos Pra habitar teu paraíso Dois olhos que se tocaram Ao pulsar de dois corações Dois seres enamorados Levitando em emoções Sou flor de Vitória Régia Enfeita a noite dos lhes Quero que enfeites a vida De um coração tão vazio Dois seres enamorados Levitando em emoções Busquei tanto reencontro Nunca mais te encontrei Andei por todos os jardins Onde andas eu não sei Traga minha liberdade Antes da tarde ter fim Eu serei teu beija-flor Se vieres pra o meu jardim Dois olhos que se tocaram Dois olhos que se tocaram Dois olhos que se tocaram Ao pulsar de dois corações Dois seres enamorados Levitando em emoções São flor de Vitória Régia Enfeita a noite dos lhes Quero que enfeites a vida De um coração tão vazio São flor de Vitória Régia Enfeita a noite dos lhes Quero que enfeites a vida De um coração tão vazio Emocionante esse reencontro Dos amigos cantando uma canção Que é marcante pros dois Tanto pro Wilson quanto pra Chana Miller E esse momento nos emociona também Aqui no Galpão Crioulo E esse momento nos emociona também